Antes de reagirmos a Nani People, eu estive no stand-up dela o outro dia, onde eu passei muita vergonha porque fui zoado por ela, tá? Então, recomendo muito, muito engraçado. Não sei qual será a opinião dela, mas o título me chamou a atenção. Nani People comenta sobre a nova comunidade LGBT. Vamos ver. Essa coisa de ficar nessa questionamento, de ficar... Ai, amigas... É uma linguagem que existe num gueto muito intelectual e ainda protegida por uma coisa chamada inclusão. Cota de inclusão. Vai ver na vida, não vamos ver como é que a coisa funciona. Vamos entregar currículo, ver quem fica. Faz uma redação, vê se aprova. Mas é que hoje em dia as empresas estão de fato se abrindo pra isso. Tem que ter o gênero e nem o gênero. Então eu vou morrer sem ver se acontecer, porque eu vou entrar no velho antigo Aurélio. Amigo, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores públicos, respeitável público. Entendeu? Isso. É isso. É o que eu vou fazer, porque eu não vou fazer a linha... Ai, vou ser moderna. Então agora eu vou modernizar, vou falar amigas. Não vai ser. Não seria eu. Não é você. Não sou eu. Eu estaria desdizendo tudo que eu tive que aprender de gramática pra estar até aqui. A gente tem aqui, Nani, uma mingresia. As pessoas podem se tornar membros aqui. Rivo de ouro, rivo de prata, rivo de bronze. O rivo é de rivotril? Não. É uma longa história. A gente conta depois. Porque eu falo, se eu não tivesse tido a coragem que eu tive de fazer o que eu fiz, escrevendo histórias, eu saí até hoje em pós-calde usando que chute, tomando rivotril. É verdade. E no caso, você tá em São Paulo, dando um belo de um salto e dando entrevista pro rivotril. E dou outras coisas. Eita delícia. Já falaremos disso também. Dou pinta, dou. Dá pinta, dá... Enfim. Aí, deixa eu te contar uma coisa. Só pra encerrar. Você acha que isso me incomoda de ser taxada pela militância? Não me incomoda. Nada. Sabe o quê? Não. Não ler o meu livro. Não compra o meu ingresso. Não me segue, segue. Porque eu vou colocar com esse povo. Maravilhosa. Amor, não. Liberdade só vem com liberdade econômica, né? É... E aí, a gente tem o rivo de ouro. As pessoas assinam. E quem assina o rivo de ouro tem direito a quê? A mandar uma pergunta para o nosso entrevistado. E temos uma pergunta da nossa membra de ouro. Letícia Soares. Não é Membres? É, não. A nossa Membre, não. No Rivo News, nós temos membro e membra. Você pode escolher qual dos dois você quer, mas é Membre e Membra. Aí você não foi queimado por isso? Ah, eu não fui queimado o tempo inteiro. Toda semana eu sou linchado. Se você não pensa que nem os limpinhos, é muito difícil. É, os interjeitinhos. Porque a gente é sujinho. Ah, eu prefiro usar eles... Eu prefiro usar eles... Veja, essa é a prova que a própria comunidade LBG, BTT e DKFA se divide a tantas letras e números diferentes que não representam mais ninguém, mano. Antes você tinha GLS, os gays, lésbicos e simpatizantes, que englobavam exatamente todo o mundo. O LGBT, só essas quatro letras, não vamos inventar as outras não, por si só já exclui 95, 90% da população, não sei quantos homossexuais tem, mas já exclui todos os simpatizantes. Tiraram os simpatizantes do nome pra falar, não, você não faz parte da nossa comunidade. Faz parte de outra comunidade, dos padrãozinhos, dos cis, dos héteros, dos normativos, dos bolsominion, basicamente, né? Então, sempre foi político. E por ser político, nunca vai ser orgânico. Ninguém nunca, com sã consciência, vai defender simplesmente que as pessoas se dividam e se odeiem, e que tudo tá errado, e que seus gêneros tá errado, que você ser uma mulher tá errado, que você ser um homem tá errado, que você é um burro, que acredita que seu órgão genital diz alguma coisa. Ai, elas são tão chatas, mano. É, vioso! Aí quando eu olho no pé, falo, ai, socorro! Pergunta de Letícia pra você. Letícia, diga lá, Letícia. A Letícia, eu nunca sei, a Letícia é da Finlândia. A Finlândia, que chique, da Finlândia! Nossa, que luxo, eu tive... Ó, fala, eu tive W no ano passado. É na Irlanda, né? Da Irlanda. Então, a Finlândia, a gente sabe onde eu vou na Irlanda. A Finlândia até é a do Papai Noel? É isso. Arrasou. É, é isso mesmo. A Finlândia é a Finlândia. Vai, Letícia. Oi, pessoal, oi, Nani, tudo bem? Oi, amor. Minha pergunta é a seguinte, o acrônimo GLS, ele sofreu a primeira alteração 14 anos depois da sua criação, da sua existência, né? Isso em 2008, pra LGBT. Olha lá, que coisa, não. A gente tem que falar do GLS? Por que será que mudou? Ah, só pra excluir 90% da comunidade. Olha que coisa. Depois dessa primeira alteração, a gente acompanhou inúmeras outras. Claro que sempre é na tentativa de incluir. Mentira! Quando a pessoa fala assim, claro, óbvio, evidente, é porque ela não tem prova nenhuma de que a verdade é exatamente o oposto. Mas a partir do momento que você tira o simpatizante do nó, você não está incluindo ninguém. Você está excluindo 90% da possível comunidade sua. Ah, legal. Aí você pode colocar um contra o outro e conseguir fotos assim, né? Hum... Ele está sendo alcançado ou o tiro está saindo pela culatra? E isso está enfraquecendo a luta como uma comunidade, uma vez que agora a gente tem inúmeros subgrupos lutando por interesses individualizados. Você acha que isso também desmoraliza a causa perante a sociedade? Um beijo. Muito, muito obrigada. Eu sou muito sua fã. Letícia, querida, inteligente ela, você já respondeu perguntando. Como é que você pode querer que uma classe que não respeita a si próprio, a si própria, a classe não se respeita a si própria, por quê? Gay não suporta bicha pintosa, que não suporta travesti, que não suporta sapatão. Ah, ninguém... Vai ter uma barriga. Vai ter uma barriga, você será colocado na comunidade de ursinhos e será excluído. E só pode ir na balada de ursinhos. E se tolera. Mas é verdade. A bicha pode ser bicha, pode ser musculosa, pode ter corpo de Tarzan, voz de Jane, mente de Chita, que está tudo bem, que tem corpão. Se não tiver isso, não serve para ser consumida. Não serve. Estou falando que eu tenho muita bicha amiga minha, feminada e tal, que fica aí lascando, se lasca por isso. E tem corpão, mas quando abre a boca... Enfim. É uma classe que gay é muito assim. E aí você fala que a primeira sigla foi GLS. Aí as lésbicas foram em Brasília questionar por que elas ficavam depois. Já pensou se todo mundo resolve questionar para ficar depois? Mas jura que começou assim. Mas começou assim. A LGBT veio porque as lésbicas foram em Brasília e fizeram um plebiscito exigindo ser chamada antes da sigla. Mas é muito boa coisa para fazer. Então agora daqui a pouco a T vai querer vir antes, a S vai vir antes, a Fluid vem antes. A Fluid vem antes. A Fluid. É uma célula que a gente tem na vida, que é a família que não vai te inspirar, vai te moldar e vai, de certa forma, te blindar das atrocidades que a gente vai fazer. E infelizmente, para qualquer pessoa LGBTQIAPN, o que possa existir mais, passa. É que quando começam a mostrar que vieram, são expurgadas de casa. E nem sempre as primeiras portas que se abram, só as mais, vamos dizer, recomendadas. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga, uma atriz maravilhosa, que é a Fábio Milaço, que é minha amiga de longa data, temos histórias junto, e eu não sabia do histórico dela. Fui saber se tinha na entrevista, que ela foi expulsa de casa, saiu de casa com 14 anos. Não sabia disso. E é uma atriz linda, fazendo uma temporada linda, até em Belo Horizonte, com uma olhada linda, minha vizinha hoje em dia até. E aí você vê, eu tive uma sorte, eu tive uma família que me blindou, que me protegeu, que me amou e até hoje me ama. Eu tenho dois irmãos mais velhos que toda a vida foram muito... Até porque um dia eu cheguei em casa, saindo da danceteria, em Minas ainda, adolescente, saindo da Caldense. Falei, ai, vou tomar um copo d'água. Cheguei em casa, acho que meu irmão estava com a moradia atrás, os meus amigos ouviram. Ai, meu irmãozinho, não vou tomar uma copo d'água. Quando eu cheguei em casa, meu irmão veio pra cima de mim com tudo. Minha mãe se levantou, jogou a cadeira nele. Eu não pus filho no mundo pra ficar bem a cair. É seu irmão, você vai respeitar, você vai apoiar, você vai estar junto. Você fizer uma burrada, você vai fazer um assassinato, você vai estar na cadeia dele. Minha mãe era assim, é sangue que é sangue, não se briga com sangue. E aí seu irmão começou a andar com você. A vida toda. Meu irmão, meu pai, tomou função de meu pai. A coisa deu tanto nele, que quando eu entrei no colégio Pio 12, ele foi trabalhar de mensageiro com 13 anos pra comprar material de escola. E assim, eu tentei atribuir isso a vida inteira com ele. Quando ele casou, me chamou pra ser padrinho. Quando ele foi pai, eu fui ser padrinho da filha dele, eu ajudei com a filha dele, paguei colégio, paguei primeira comunhão, casamento, três pós, até hoje ainda pago o caso. É assim. É pra vida toda. E hoje comprei apartamento de imposto, eu pus ele pra morar. E ele, na verdade, os dois apartamentos que compram imposto, ele viu e só deu dinheiro. Eu nem vi. Eu confio também. É isso, João, estamos falando isso. E o Fafio Zé Henrique também é meu irmão do meio. Então, eu acho que essa coisa de criar-se tantos movimentos que acha que vai incluir, é feita por uma pequena parte de pessoas que vivem no universo, como você falou, muita bolha. Muito paralelo. O que mais importa da vida da gente, você tem uma família que você... Se não tiver uma família, mas tem pessoas que te endossem, te encorajem e te instiguem a ser alguém melhor. A sobreviver às intempéries que a vida vai te dar. Porque a família não é só quem te cria, a família é quem te agrega. Tá aí os baunos da dança dos anos 70, 80, que quando a dona se perdeu o vôo e tal, aqueles guetos, aqueles clubes de tribos que as pessoas se reuniam ali pra poder sobreviver. Quando tiveram a felicidade, tem uma família que... Então, família que a gente agrega, família pode ser família de internet, pode ser família de escola, família de amigos. Isso que interessa é você ser feliz como você é e não ter coragem de ser feliz. Sabe por quê? A felicidade incomoda. A felicidade incomoda. Como é que ela pode ser feliz sendo o que ela é? Como ela é? É isso. O que mais incomoda, né? É você ter com você mesmo um compromisso de aproveitar a coisa mais linda que Deus nos dá, que é a vida, da melhor maneira possível. Sendo como você é. Quem você é. Eu mesmo, quando fazia show na noite, eu deblei todo mundo, questionei todo o movimento. As bichas são obrigadas a chegar desmontada de bonezinho e se montar de drag na boate. Eu cheguei já pronta pra consumo e empacotada a vácuo de maceta feita. Pronto. Pronto. Não podia usar mesmo, cheguei depilada. Você sabe que... Não podia tirar, porque acabava o show, era a Vitor Vitória. Acabava o show, todo mundo... Eu não tiro, não tiro. Imagina, vou mostrar a mágica pro povo. Não. Não, pra quê? Ela, no filme Vitor Vitória, mostra pra vocês. É verdade. A Jillian dos faz uma... Assume ser uma... É uma mulher que assume ser uma trans. Isso. Quando ela termina de dublar, faz... Era histórico. Isso era de praxe. Eu tirei isso da noite. Eu tirei isso da noite. Eu não vou tirar a peruca, não. Tira todo mundo, eu não tiro, não. E aí, de quem pode mais na cabeça. Não, tira, não. Muito bom, gente. Nunca tinha feito um corte aqui no Rivo News antes, feito um react. Amei. N.P. pra uma lenda, tá, velho? E os lacradores vão se incomodar. Então, continuem se incomodando. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.